O Nintendo Switch é o mais novo console da nova geração, mas mesmo assim ele ainda consegue ter incríveis e excelentes jogos em uma quantidade bem grande. É incrível o que em tão pouco tempo a Nintendo conseguiu fazer com o Nintendo Switch. E o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar listar os 5 melhores jogos do Nintendo Switch. O primeiro jogo da nossa lista é o Oconcura, óbvio que é o The Legend of Zelda Breath of the Wild. E esse, acho que eu não preciso falar muita coisa, todo mundo já pagou pau pra esse jogo, já falou que é um dos jogos mais revolucionários da história dos videogames. E que ele conseguiu revolucionar uma das franquias mais amadas no mundo, que é a franquia Zelda, cara. Ele realmente trouxe uma nova roupagem aí pra essa franquia e também conseguiu, sei lá, revolucionar mesmo tudo que a gente tinha em jogos de mundo aberto. Ele fez uma coisa realmente totalmente diferente do que a gente tava esperando e essa coisa foi totalmente excelente, cara. Não tem o que falar, mundo aberto do Zelda, além de ser lindo graficamente, ele ainda tem muita coisa pra você fazer, muitos detalhes. As mecânicas do jogo, elas sempre encaixam uma com a outra, então você consegue encaixar a mecânica de fogo com a mecânica de vento, com a mecânica de dar ataque, com a mecânica de você poder planar no seu, na sua mini paraquedas ali que você tem, né, cara. Então, é muita coisa que interage uma com a outra, tem a mecânica dos animais selvagens junto com a mecânica dos inimigos e tudo. Você consegue fazer tudo, 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 tudo e fazer uma mescla entre todas essas mecânicas. Isso faz com que o jogo seja surpreendente e que ele tenha opções quase infinitas aí do que você poder fazer nesse mundo, cara. Além de tudo isso, o mundo em si é muito bem construído, muito interessante, cheio de lugares ali bem difíceis de você acessar e com segredos, né. Em cada lugar tem um segredinho ali que você só vai descobrir depois de muito tempo ou depois de vasculhar muito ali naquele cantinho do mundo, né, cara. Então, pô, é um jogo, assim, fenomenal. Quem não jogou, recomendo você jogar porque, pelo amor de Deus, você vai perder muito tempo, mas todo tempo que você perder vai ser com uma diversão lá no nível 10, assim. Você vai estar no máximo de diversão, não tem o que você fazer, ele é viciante, cara. Olha, é uma das experiências mais legais que eu já tive num jogo de mundo aberto, se não a mais legal, cara. Zelda Breath of the Wild tem que estar nessa lista com certeza. O segundo jogo da nossa lista é Super Mario Odyssey. É, esse também não poderia faltar, outro jogo excelente do Mario. É incrível como a Nintendo não erra a mão em jogo do Mario. Eu acho que eu não conheço um jogo ruim do Mario. E a maioria dos que saem ainda, além de não serem ruins, são excelentes. Como é o caso do Super Mario Odyssey, ele veio também pra trazer uma mudança completa aí na franquia. Trazendo essa nova mecânica de você jogar o seu chapéu nos seres aí, ou nas coisas até, do mapa. E você conseguir possuí-los, né. Um negócio que ficou até meio dark, né. O Mario possui as criaturas do mundo dele e tal. Mas, no quesito de gameplay, ele trouxe realmente uma diversão muito maior e uma novidade muito bem-vinda aí pra você fazer novos puzzles. E até pra você ter novos jeitos de jogar com o Mario, né. Novos pulos, novas formas de se locomover através do mapa, né. E, além de tudo isso, além dessa mecânica sensacional e essa gameplay muito bem feita e muito, né, ótima de você jogar assim como sempre é do Mario, né. Eles ainda conseguiram trazer um visual incrível, cara. É incrível. Todo mundo sabe que o Switch é inferior ao PlayStation 4 e ao Xbox One aí no quesito gráfico. Mas, o que o Super Mario Odyssey consegue fazer, desde a gente de boca aberta, você olha e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. É muito bem feita, a direção de arte do jogo é espetacular. E não tem o que falar, cara, é Mario, é o novo Mario 3D. Desde que a gente jogou lá o Mario Sunshine e os caras conseguiram aí fazer outra obra de arte. Outro jogo que vai aí perdurar realmente muito tempo, porque o Mario continua sendo o rei dos videogames. Não tem ninguém que chegue nem perto de ser um cara... Ter tanto o jogo bom produzido quanto o Mario, cara, é incrível. O terceiro jogo da nossa lista é... E esse eu não preciso falar muita coisa pra dizer que ele é o melhor, porque ele tem todos os personagens que já passaram dentro da saga do Super Smash Bros. E ainda tem mais! E ainda tem mais! Enquanto eu tô fazendo aqui esse vídeo, foi anunciado aí que agora vai ter o Terry. Aí, né, o Terry lá do King of Fighters vai entrar como personagem. Vai ter o maluco lá do Undertale, lá também vai entrar. Cara, vai ter o Banjo-Kazooie, que ainda não saiu enquanto eu tô fazendo esse vídeo. Então, cara, a quantidade de personagem que tem nesse jogo é incrível. E todos têm seus próprios golpes, todos têm sua própria movimentação. E ele ainda oferece diversos modos de jogo pra você testar esses personagens. E não precisaria, se tivesse só o modo de luta ali, normal, pra você jogar com seus amigos, pra você jogar online, já seria fantástico e sensacional pela quantidade gigante de personagens que tem. Mas ele ainda te oferece todos esses outros modos aí pra você poder se divertir. Então, cara, ele tinha que estar nessa lista. É excelente. A gameplay dele também é muito boa. É bem divertido de jogar o Super Smash Bros. Que você pode jogar aí, tanto na loucura, né? Jogando aí, dá pra jogar oito pessoas na mesma tela, né, cara? Quanto você pode jogar ali aquele um contra um. Ou você pode jogar também na loucura, eu digo, com itens, né? Caindo um monte de item na tela. Pra você jogar o item pra cima e explodir, ver um Pokémon gigante e destrói a tela. Ou você pega uma arma lá diferente. Ou você pode jogar na versão normal ali, que é a versão competitiva, que não tem item nenhum. É só você e o cara ali na porradaria mesmo, cara. Então, cara, Super Smash Bros. é uma das franquias mais divertidas do mundo dos jogos de luta aí. E ela tem, com certeza, essa versão do Ultimate precisar estar aqui. Porque é realmente a versão Ultimate do Super Smash Bros. Tem tudo que você pode imaginar. Ultimate! O quarto jogo da nossa lista é Donkey Kong Country Tropical Freeze. E é, esse é meio roubado, eu vou ser sincero. Porque o Donkey Kong Tropical Freeze, ele é do Nintendo Wii U, né? Ele saiu lá originalmente, né? Mas, olha, o jogo é tão bom. O jogo é tão bom que ele precisa estar nessa lista. Por que não dá? Eu sou um fã incondicional da franquia Donkey Kong. Eu acho uma das melhores franquias de plataforma da história, com certeza. E esse Tropical Freeze não fica atrás. O jogo é muito divertido. E o jogo tem muita coisa nova pra você, cara. Você pode aí... Eu joguei co-op com ele aqui, cara. Pô, que divertido é eu jogar co-op. Quanto você e seu amigo se divertem jogando. Cara, é uma loucura. É muito da hora. E eu joguei também a versão normal. Eu zerei as duas. E, cara, ambas são tão divertidas quanto as outras. Eu não enjoei. Eu zerei primeiro sozinho. Passei todas as fases. Depois eu voltei e joguei o co-op com o amigo. E não enjoa. Você passa por todas as fases de novo. Todas as fases continuam desafiadoras. E todas as fases continuam extremamente divertidas, cara. Não tenho o que falar. É um jogo espetacular. E eu espero que saia um novo. Eu estou muito esperançoso que saia mais um Donkey Kong aí pro Nintendo Switch. Porque, cara, os caras são gênios. Não tenho o que falar. É só genialidade que sai da franquia Donkey Kong. Donkey Kong Country Tropical Freeze. E o quinto jogo da nossa lista é o Mario Kart 8 Deluxe. Sim, outra roubadinha. Porque também é outro jogo que saiu pro Nintendo Wii U. Mas não tenho o que eu falar. Mario Kart 8 Deluxe. É tipo o Super Smash Bros. Ultimate aqui no Switch, né, cara. Porque, cara, é um jogo também divertidíssimo. Você se diverte jogando online. Você se diverte jogando sozinho. Você se diverte jogando com seus amigos aí na sua casa. Quando você chama eles pra jogar. Cara, todos os modos que você tem pra jogar esse jogo são divertidos. E não tenho o que falar. Tem uma porrada de personagens pra escolher. Tem uma porrada de carros pra você escolher. Você pode mudar os carros dos personagens. Tem muita fase. Tem muito modo de jogo, cara. Então, tem tudo pra você. E Mario Kart é essencial pra qualquer console que você tiver na Nintendo, né. E esse aqui é um dos melhores que já foi feito. Com certeza, cara. A diversão é... Olha, é incrível o quão divertido é. O quão rápido passa o tempo. Sabe aquela teoria do Einstein? De que o tempo é relativo, cara. Então, você sente isso jogando o Mario Kart 8. Porque não dá. O tempo passa muito rápido quando você tá jogando esse jogo. Você não acredita que passou tanto tempo assim ao você jogar o Mario Kart 8, cara. Então, só por esse motivo, só por isso, já vale tá aqui nessa lista. Cara, é Mario Kart, mano. O que você tá esperando? Mario Kart 8 Deluxe. Racing onto Nintendo Switch. April 28th. Mas é isso aí, galera. Esse aqui foram os 5 melhores jogos do Nintendo Switch. Mas eu sei que tinham vários outros jogos que poderiam entrar aqui nessa lista. Mas não entraram. Como eu falei no começo, o Nintendo Switch é ridículo de tantos jogos bons que eles conseguem lançar. A Nintendo está realmente sendo uma monstra com esse console. Então, faz o seguinte. Deixa aí nos comentários o jogo que você acha que faltou aqui nessa lista. Pra quem sabe a gente fazer uma próxima lista aí com jogos que a gente não colocou aqui nessa, né. Beleza? Mas, no mais, era isso. A gente vai ficando por aqui. Por favor, não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também... E também... E também... Obrigado.